Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, ó, informação importante. Eu vou abrir o giro dando essa informação. Muita gente perguntando sobre isso, até pelas informações desencontradas que foram jogadas ontem durante o dia. Seguinte, o Vasco não é réu no STJD, tá? O Vasco não corre risco de perder a partida por 3 a 0, de perder os pontos. O réu é o Esporte Recife e os dois jogadores do Vasco que foram expulsos, Raniel e o Luiz Henrique. Inclusive, os dois podem sofrer uma punição grave, punição alta por terem sido expulsos nessa partida. E, ó, a gente mais cedo estava falando da Globo, né? E a Globo tomou uma carcada na justiça. Lembra daquele craque do jogo? Tem um craque do jogo, né? A galera escolhe o craque do jogo, mais o comentarista e tal, mais o narrador. Primeiras vezes que a Globo colocou isso no ar era só o torcedor. E aí teve aquele jogo, o Santos e Vasco, lá no Pacaembu, 3 a 0 pro Santos. E o goleiro do Vasco era o Sidão. Sidão mal pra caramba. Lembra do Sidão? Meu Deus, como frangava nessa partida. Ele frangou. Foi horroroso. E aí a galera, zoando, fez um meme do Sidão. Fez o Sidão ganhar o craque do jogo com 90% de votos. No final, repórter da Globo todo constrangido, mas entregou o troféu ao Sidão, que estava mais constrangido ainda. O Sidão não deu mole, entrou na justiça e ganhou. A Rede Globo vai ter que indenizar o Sidão, o goleiro Sidão, em R$ 30 mil. Isso aí é pra Globo aprender a respeitar os atletas. Irmão, é o seguinte. Tem novidade aí da 777, tá? Novidade da 777 Partners. Vasco da Gama SAF anunciou mais dois reforços aí, né? Dois novos diretores. O Caetano Marcelino, diretor comercial, e o Luan Macedo, de Recursos Humanos. Ó, o Marcelino veio do Flamengo, hein? Vasco roubou um diretor do Flamengo. Espero que daqui a pouquinho o Vasco esteja aí roubando jogadores do Flamengo. Arrascaeta, não vou te enganar não. Seria bom demais no nosso meio de campo. O Marcelino veio do Flamengo, tá? E vai trabalhar aí mercado nacional e mercado internacional com a marca Vasco. Ele foi responsável pela diretoria... Vou ler aqui o currículo dele. Ele foi responsável pela diretoria de operação de eventos da AEG Brasil no Complexo Maracanã entre 2013 e 2016. Participou do planejamento e entrega de eventos como a Copa do Mundo e a Olimpíadas Rio 2016. E shows como Coldplay, Rolling Stones e Paul McCartney. É, o cara tem o currículo do maluco, irmão. É, é o seguinte... Muita gente falando, ah, veio do Flamengo. É o seguinte, irmão. Agora o Vasco é empresa. O cara vem contratado, vai receber. Não trabalhou, não deu resultado. É rua. É rua, tá? Eu vou ler pra vocês aqui também... O Luan, né? Luan Macedo, que vai comandar o RH da Vasco SAF, traz como experiência e atuação como Red de Recursos Humanos da CBF e sete anos na Ernest e Young. É, os caras da 777. Só pegou profissional grandão no mercado. Espero que dê certo. São reforços pra diretoria. Tô esperando, são os reforços pro time, ó, do elenco da Série A. Tô doido pra ver. Tomara, né, irmão? Tomara que monte um time decente, não só fora de campo, mas também dentro de campo, pra voltar a nos dar alegrias. Não é passador de pano, não. É porque eu torço a favor, diferente de muita gente que torce contra. Aqui não, irmão. Aqui não. Aqui é Vasco da Gama sempre e ponto. Tô indo nessa. Valeu. Saudação de vascaínas.